Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, o foco é no nosso mercado Swing 3, Day 3 nas ações, mas antes vamos dar uma olhada no S&P 500. Levemente negativo, petróleo, Brent futuro para cima, seguro, preço dos combustíveis, assim fica difícil demais. Mas voltando para o nosso mercado gráfico semanal, já estamos com o candle negativo, olha aí, abaixo da nossa linha de tendência de alta do semanal e no diário, olha aí, começamos a andar de lado. Já dá aquele frio na medula, pode dizer, coloca nos comentários, se dá ou não dá frio na medula quando o nosso mercado começa a andar de lado no diário, depois de ir de encontro à média de 21. É aguardar, ver como fecha o mercado e agora acompanhar a semana a 60 minutos. Olha que subida linda, encontramos a LTB e ela está aí para dizer, olha, por aqui para passar precisa de mais empolgação. Não passamos e o movimento é esse que você viu no diário. Preste atenção, tem muita gente de olho no papel que fez linda explosão. Olha aí, rapaz, com máxima de mais de 60%. A gente já vai falar disso. Vamos procurar aqui na tela boas operações swing trade nas ações. Quem sabe um day trade para colocar um dinheiro no bolsito. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Você está em BBSE3? Já fez a sua operação? Fundo topo? Fundo mais alto? Rompeu topo? Comprou? Diz aí. Está positivo? Já subiu stop? Fez parcial? Conta tudo nos comentários. Já vamos dar uma olhada nos percentuais do dia. Se der no final do vídeo, a gente olha de novo. Nas altas. BRFS3, 6,56. Marfrig, ninguém segura. 6,09 positivo. E Prio 3, 4%. Na Temos Sambi, BBDC 4. E CSNA 3 para cima. Fazendo correção nas baixas. Bid 11, 5,03. Via, 4,71. LWS A3, 4,72. Preste atenção. Dá um pause. Congela. Estuda tudo. É papel rompendo topo? Você estuda a ponta comprada. É papel perdendo fundo? Você estuda a ponta vendida. Ir contra a tendência? Não é inteligente. Levar a carteira negativa? Ou quebrar a conta? O nosso IBOV, 0,47 negativo. O dólar, 0,88 positivo. O Bitcoin, 2% positivo. Mal, 1,01 negativo. E o IFIX, sereno, sereno. 0,24 positivo. Vamos ver como vai até o final do dia. E por enquanto, a gente vai estudando as ações. BBSE 3 é um papel fazendo bonita retomada. Quem conseguiu entrar? 19,87 agora está cuidando da operação. Dom, dá para entrar atrasado? Complica. BBDC 4, presta atenção aí. Olha, eu deixei a linha. 20,82. Se você está na operação, cuida da operação. Também temos YouTube 4 com 28,98. Ou linha difícil de ver para mim e para vocês. Eu não sei. Mas para mim é péssimo. O X3, a gente acompanhou o papel a semana toda. Estudou o papel, esperou o papel. E o papel sai 10 horas da manhã e rompe aqui. Se você bateu na compra, já bateu o primeiro alvo. O stop está acima da entrada e o dinheiro está no bolsito. Mas o amigo Dom ficou de fora. Meu operacional é meu patrão. Ele dá a ordem. Eu só obedeço para não ser mandado embora. BBDC 3, outro papel que está aqui no foco. 8,12 faz a sua anotação aí. Eternite, rapaz. 18,80. Mas olha aí o papel para baixo. Dom, dá para fazer essa operação? Olha o tamanho do stop abaixo do fundo. Fica muito difícil, né? Eu não faço uma operação com stop desse tamanho. Agora, se você vai usar um stop administrativo, ok. É ver como encerra o papel. Está vindo retestar um fundo. E aí depois a gente decide se amanhã busca ou não. Operação no papel. A Mar 3 também tem linha 5,90. Dá atenção aí. Começou a andar dentro do caixote. Dom, como assim dentro do caixote, Dom? Dentro do caixote fica arriscado. E a gente não quer operar dentro do caixote. Não o Swing 3. O Day 3, para quem tem experiência, ok. Olha aí. O papel está dentro do caixote. Perdendo fundo, opera o pessoal da venda. Rompendo o topo. Opera o pessoal da compra. Ambev na tela 16,02. O papel continua devagar, mas sem parar. Mas ele perdendo 15,34. Não tem conversa não, pequeno gafanhoto. O pessoal da venda aperta na venda. E aperta com força. E por quê? Porque é papel para baixo. E papel para baixo que perde o fundo não tem conversa. Vai pagar as continhas do mês. Preste atenção. É operar dentro daquilo que você lê. E não porque você gosta ou não do papel. Bif 3, operação nos 5 minutos. E olha aí. Que marvada, que perversa. Ficando na mesma. Se você está na operação, cuida da operação. Metas e limites. É Day 3. Encerrou. Encerrou e pronto. 3,3 na tela. 8,47. O papel para baixo. Perdendo o fundo. Dom, dá para fazer a operação? Vamos puxar aqui. Olha o tamanho do stop. Já está grande demais. Já está perdendo o fundo. E aí eu não quero mais fazer essa operação. E por quê? Porque a aula é básica e fundamental. Subiu o topo. Vamos lá. Desceu o fundo. Até aí tudo lindo porque o fundo é mais alto. Olha aqui. Nós temos um fundo. Certo? E agora fazemos um fundo que é mais alto que o fundo anterior. Temos uma escadinha subindo o degrau. Se está subindo o degrau, a gente quer subir nesse degrau. E aí colocar o dinheiro no bolsito. Mas o papel volta a subir. Maravilha. Se ele rompe lá, a gente compra. Não rompeu. Parou de subir. Em um topo ainda mais baixo que o topo anterior. Olha aqui. A aula fundamental. Se não aprende isso, não adianta. Não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado. Nós temos um topo. Olha o topo. Vamos mudar até o formato para não dar confusão. Topo. Agora nós vamos fazer um Ctrl C, Ctrl V. Que deu preguiça. Duplicamos aqui. Agora temos um novo topo. Esse topo é mais baixo que o topo anterior. Voltou a descer, fez o quê? Perdeu o fundo. Papel que perde o fundo. Quem opera é quem? Vende. Sem conversa. Não adianta. Ficar inventando nada. Ah, mas tem o Oco, Marubuzu, Estrela da Morte. Tem o 766, freguesia. Tem o 749, recreio. Não fica inventando essas coisas, não. É lei e operar. Fundo topo. Fundo mais alto. Volta a subir. A gente compra. Não fez fundo mais alto. Perdeu fundo. Aí o pessoal empurra na venda e coloca dinheiro no bolseto. Está ok? Home 3 na tela. Olha, o vídeo de abertura de hoje está com todas as marcações desses papéis muito bem feitas. No vídeo de fechamento eu fiz aqui na correria para fazer o vídeo. E você pode não entender algumas coisas. Por isso não perde o vídeo de abertura. Ele vai estar para você aqui em um quadradinho. No final desse vídeo você clica, continua assistindo, continua estudando no YouTube. Aproveita, tem um vídeo em cima que o YouTube julga que é importante para você. Como é que ele faz isso? Ele pega os seus 10 últimos vídeos que você assistiu e pega o assunto que você mais procurou, ou seja, uma coisa que você quer aprender e vê se eu tenho alguma coisa aqui que te ajude. E aí recomenda para você. Então o vídeo que aparece para você aqui não é o mesmo vídeo que aparece para uma outra pessoa. É um vídeo diferente para cada um. Então não perde, ok? Vamos agora para ITSA 4 Itaúsa 11,28. É aguardar e ver se a gente consegue fazer essa operação. Dá para apagar o stop? O stop ainda está valendo, então o papel continua no gráfico. E esse papel na tela, Dom, sem nome. A gente já fala dele, mas quem acompanha o canal aqui todos os dias já coloca nos comentários. Eu sei que você sabe qual o papel. Esse é mistério de bandido, de bandido, de bandidos para trazer mais gente, para o canal, rapaz. MYPK3 17,43. Rompeu que horas esse papel, gente? Uma hora da tarde. É dentro do operacional? É dentro do operacional. Você está na operação? Conta para mim nos comentários. BRFS3. Olha o tamanho da pernada. Sai de uma mínima, faz uma máxima, mais de 17%, rompe o topo. Para quem operou o dinheiro no bolsito, para mim, só ficar olhando porque rompeu o topo. 10 horas da manhã, fora do horário do operacional, eu fico de fora. E aqui é lupa 3, o papel que explodiu mais uma vez. Abriu lá em cima hoje, cachorro velho da Mungang. E olha aí, vem corrigindo. Para quem não tem operacional, é mais difícil. E eu avisei disso no vídeo de abertura. Mas quem não ouve, cuidado, ouve quase sempre coitado. Marfrig não quer saber de conversa. Nós operamos o papel e o papel é para o alto. Dom, tem como comprar o papel? O papel é perna de alto. O papel saiu daqui, olha, e foi lá em cima. 18% de perna. A hora que precisar corrigir, se você compra o topo, complica muito. E PRIFS3, outro papel que está fazendo uma linda perna de alta. Sai de uma mínima, vai lá em cima, 29%. Aqui tinha uma linha verde, rompeu 10 horas da manhã. Depois, 10 horas da manhã, eu fico de fora e só observo. Operacional é fundamental. Antes de falar dos outros papéis, vamos dar uma olhadinha no nosso mini-in de 5 minutos para ajudar quem trade. Essa aqui é a marcação que eu coloquei no grupo de operadores hoje. A marcação só lá no grupo de operadores. A abertura do nosso mercado. E aí, olha, dentro da marcação que foi colocada, para quem opera dentro do gráfico, pela leitura, ficou mais fácil. Essa aqui é uma operação que a gente fez, 113,530. Aqui, rapaz, prestou atenção? Deu para colocar um bom dinheiro no bolsito e pronto. Bati a meta do dia, encerrou as operações. Metas e limites sempre. O dólar, hoje, mais fácil de operar. E por quê? Tem tendência. Quando tem tendência, a coisa flui. Agora, com o mercado papel de lado, como eu falei na abertura, você solta o mouse para não jogar dinheiro fora. A dona Oi na tela, 1,01, um redondo e fica nisso. Essa guerra é a mesma. Enquanto não rompe 1,06, eu só observo. E RBR3 está fazendo topo. E aí, agora, fazendo correção. A gente aguarda ver onde para a correção. E se depois rompe o topo, papel convida para uma operação. Semana passada, nos vídeos de abertura e fechamento, dei aula sobre Cogna, possível retomada ou correção. Fundo, topo. Fundo mais alto. Oba, se sobe, rompe o topo, tem a operação na ponta comprada. Mas subiu e deixou o topo mais baixo. O que acontece agora se o papel desce e perde o fundo? Perdendo o fundo, o pessoal vende. Aqui é a mínima. Expliquei isso semana passada. Perdendo a mínima, o pessoal empurra na venda. Empurra sem pena e empurra com força. Porque o pessoal tem conta para pagar. E conta para pagar se paga com dinheiro, não se paga com conversa fiada. Rompeu o topo, a gente quer comprar. Perdeu o fundo, a gente quer vender. Não importa qual o papel. Essa é a lógica matemática. Não discuta com a lógica, muito menos com a matemática. Fica complicado para você. Só para você ver como vai encerrando o dia. Faz um print, faz um bom estudo. Muito obrigado. Já se inscreveu no canal? Eu sou o Dom. Até amanhã, 9h21 da manhã. Se Deus quiser, olha o vídeo aqui, rapaz. Para ter a plataforma.